Acho que tô ouvindo coisa. Fica de olho. Isso pode voltar. Acabou o escrocco agora. Hora de ir pra caçada matar alguma coisa. Maldito seja, em alguém está entrando. Coisa na minha cabeça. Eu tava no maior tédio também. O que é? Você ouviu isso? Para aquele gão! Não vou te mentir. Esse escuro me pegou. Muro! Agora que desistiu! Muro! Muro! Não! Você escutou isso? Nunca deixarás esta terra. Eu enlaçarei sua alma a Mordor. Não encontrarás alívio, nem paz, nem vitória. Jamais verás sua família novamente. Mordor será minha. Suas ameaças serão reduzidas a pó quando eu tirar tudo o que possui. Seu anel! Seus exércitos! Seu poder! Seus exércitos! 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 O que é isso? 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 Seu verme! Covarde idiota! Não vai escapar da minha ira dessa vez! Esperei por esse! Não avisei você! Arranhão! Te esqueceu, é? Vem brigar! Que luxo! Vem brigar! Na próxima, se eu vejo ele, morreu! De onde viemos? Nós, Arx? É isso que você quer saber? Elfos torturados apanhados na armadilha de uma magia negra qualquer. O Horthog diz que o primeiro senhor do escuro, Morgoth, cruzou com uma rainha elfa na floresta. Tudo besteira se quer saber. São histórias para nos manter na marcha, na luta das guerras sujas deles. Por mim, estamos aqui desde antes deles todos. E ainda vamos estar quando eles e essas guerras fedidas deles já tiverem acabado. Eu estava voltando da caçada quando ouviu uma coisa esquisita. Hein? O que foi isso? O que? Como que ele fez? Manda logo o farol! O que? Como que ele fez? Eu estou pronto pra uma morte rápida. Eu não tenho saco pra firula! Vou levantar o farol! Quando eu achar o Uru, que me amarrou, vai se arrepender de não ter me matado. Apareceu que nem enxergue o Uru! Vai me pegar assim! Que raio de truque foi esse? Você esqueceu que eu conheço esse cara? Não! Ele é meu! Parado! Logo, não! Fudo, Mestre! Se voltar, a gente vai e mata! Espera só! Dali! Só se pegou! De volta ao trabalho! Mal posso esperar pra arrancar a carne dos seus ossos! Então vamos começar! Atrás dele! Vai! Pronto pra conhecer nossas espadas? Pronto pra conhecer nossas espadas? Pronto pra conhecer nossas espadas! Vamos para a batalha! Pelo senhor brilhoso! Zangoshock! Eu não gosto de falar difícil, mas sou fluente na língua da morte. Então eu mato ele. Entra na briga! Eu nasço da espada do meio do que a peixada. Uma boa batança ressalta o que isso. Anda cá! Cruze espada comigo! Eu fui idiota! Sua raça é fraca! Ah! Sabia que viria resgatar essa escória! Não existe espaço para fraqueza em Mordor! Nós vamos erradicar você! Seu verme! Você não devia ter decidido enfrentar meu mestre! Agora enfrentará a cova! Não vai funcionar! Não vai funcionar! Seu verme! Gosta de ver um Uruk lutando contra outro, não gosta? Venha então! Junte-se a nós! Afaste essas suas mãos nojentas de mim, coisa elfa! Eu não me submeto! Você vai obedecer! Várias são as tuas vitórias! Cada passo que dás, mais te aproxima da destruição! Você é a voz do medo! O Doom escorre pelos seus dedos tão facilmente! Não há nada que eu não possa tirar de você! Esses feitores das minas têm que cavar com a moleza dos velhos homens! Alguma coisa se mexeu pra lá! Sente o cheiro de sangue! Morre, traidor! Tem alguém enfrentando aí? Seja o que for, pode ir se ferrar! Eu nunca vou subir de poço se o capitão não me repara! Bora! Dá um jeito nisso, então! Fomos traídos! Fomos traídos! Vem! 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 Gestão? Estão gerando conta... Não quero eu! Estão jogando. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL